E aí, galera, beleza? Vamos começar aqui o The Walking Dead, terceira temporada, episódio 3, cara. Vambora. Tomara que não falte luz aqui, onde eu moro. Fiz calor pra caralho uns dias atrás. Ventou ontem. Tomara que não chova e não falte luz. Vamos lá. Acima da lei, desdobramentos terríveis levam a um conflito entre companheiros. Ah, mano, não. Um conflito entre companheiros. Puta merda, vambora, vai. Não vamos perder tempo, não, porque pode faltar luz aqui. Caramba, mano. Esse foi bem o comecinho da família do Javi. Clementine Rambo derrubando árvore. Nós encontramos Jesus. Você é uma de elas? Você é tão certo, ela é. Se você quiser me atirar, atirar. Como se eu atirar meu irmão aqui, não? Desculpe, Clem. O que o diabo está acontecendo aqui? Oh, meu Deus. David, esse foi o final do episódio 2, galera. Nós entregamos a Clementine, né? Pra poder poupar a vida do Conrad. Eu não achei que o Conrad tinha que morrer, então eu preferi entregar a Clementine. Eu acho que a Clementine vai entender, ela não vai ficar com raiva de mim, não. Opa, mais um flashback do Javi, provavelmente. Eu amo estar tão perto de escuro. É difícil ver eles verem. Nós só vamos pegar essa propanagem, e aí vem de volta. Eu vi ela naquele carro de pesquisa, parada na rua um pouco. Em frente de casa de Wallace. Eu só queria que havia uma maneira mais fácil de conseguir. E que nós não precisamos riskar a vida e a vida. Cada dia. Para comida e água. E gas para a pão. Nada mais fácil, Cate. Mas isso não significa que não temos que tentar. Eu sei, é só difícil de se acostumbrar, é tudo isso. Nós chegamos lá, pegamos o tanque, e chegamos de volta de casa. Se nos fortaleza, nós não vamos ver uma única dessas coisas. Fingas se tornando. Aqui está! Vamos lá e ir. Vamos embora. Vamos embora pegar o gás. É legal ver esses flashbacks da família do Javi. Ih, está vazio. Porra, mano. Essa mulher está louca. Barulho. Caralho. Caralho. Ele é amigo. Quem é essa criança, velho? Caralho, mano. É o amiguinho das crianças que se transformou. Ele não é mais um filho. Ele é apenas... Uma dessas coisas. Eu não sei o que chamá-las. Imagina quanta criança não se transformou, tá ligado? Se eles não são pessoas. Se eles são apenas... Os mortos. Criança que ficou presa dentro de casa e a gente não... Não vê. Porque é pesado botar criança. Eu pensei que a Eve e a Mariana só iriam se acordar e nós estaríamos... Deixarmos. Estou aqui, ok? Estou aqui. Você está aqui. Estamos ainda vivos. Isso é o que importa. Podemos voltar agora? É, não tem o que fazer aqui. Tadinho da criança. Não encontramos nada, mano. Não tem um bujão de gás, nada. Eu sei que todos queríamos ficar aqui, na casa... E esperar para o David voltar. Mas foi três meses desde que ele fugiu com a sua mãe. O que você está dizendo? Nós não estamos segredos aqui. Não mais. Você e eu poderia ter sido mortos lá fora. Por um cano vazio. Tem que ter um lugar mais seguro lá fora. Então... Nós vamos embora. Vamos para um lugar mais. Um lugar mais seguro. Um lugar com uma escração louca, ok? E uma porta que está 20 metros. Você realmente acha que os crianças vão estar felizes com esse plano? Os crianças vão entender. E se não, nós vamos apenas... Fazer eles ver a nossa forma. Não vai durar. Papai sumiu, moleque. Vou levar sua avó, sumiu. O que você vai pensar se... Ele vai aparecer e... Nós apenas o derrubámos. Nós não vamos encontrar ele de novo. O seu pai queríamos fazer isso, Gabe. Ele queríamos sobreviver. Nós estávamos sobreviver. Aqui. Na casa. Baremente. Eu estou desculpa, Gabe. Mas... O Javi está certo. O que é que vocês vão e eu estarei aqui? Está louco, moleque. Isso não é como funciona. Eu posso cuidar de mim. Se eu preciso de ajuda, eu só... Percei os meus amigos. Gabe? Sabe? Não sobraram muitos amigos, Gabe. O que? A gente acabou de matar um. O que está errado com ela? Por que ela está atingindo tão estranha? Ela está triste. Porque quando estivemos, vimos o seu amigo, Drew. Mas não foi exatamente ele mais. Você quer dizer... Ele foi um deles? Sim. Nós estamos muito desculpados, Gabe. Então você entende por que, não é? Por que temos que ir embora? Se isso acontecesse com você... Eu não poderia aceitar. Quando temos que ir? Amanhã. Assim que seja o dia a noite. Eu quero deixar ele uma notícia. Eu vou ajudar você a começar. Ok? O que vamos dizer ele? Eu quero dizer algo bom. Ficaremos bem. Amamos ele, velho. Algo que não fará ele triste. Ficaremos bem. Dê-lo que nós vamos estar bem. Ficaremos juntos. E nós vamos passar por isso. Ok. Eu vou escrever agora, então. Para que não esqueçamos. Claro. Eu vou ajudar ele. Obrigado. Caramba, mano. Nem toda família tem sorte de se separar e encontrar alguém, tá ligado? Ainda mais no apocalipse zumbi. Temos que ir embora para outro lugar. Eu não sei onde... Mas Kate disse que não vai salvar a Iblis. Não se preocupe, nós vamos ficar quietos. Beleza. Vamos mover para um lugar qualquer. Kate disse que não é mais seguro aqui. Eles fizeram um bilhete bonitinho, papai. Deixa a bola e pega o taco, Raby. Pega o taco de beisebol, maluco. Não pegou o taco de beisebol. Ih, o cigarrinho da Kate, ó. As maconhas da Kate. O moleque não gosta da Kate, mano. Moleque chato. O moleque não gosta da Kate, ó. Ih, mano. Vai vir a Clementine. Eu sempre esperava que eu encontre você. Eu nunca realmente pensava que isso ia acontecer. Não depois de todo esse tempo. Deus, você não tem ideia de quanto bom é ver a sua face. Eu acho que eu tenho uma ideia bastante decente, na verdade. Eu sabia que você estava vivo. Eu sabia. Ei, armas estão dentro. Essa é a minha família. Você tem que deixar nós entrar. A Kate não tem muito mais. Jesus. Kate! David. Eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui. O que aconteceu? Ela foi roubada. Nós pegamos a bolha, mas ela ainda está morta. Nós precisamos do seu médico. Agora, David. Bora, David. Obrigada, Raby. O David manda no lugar. Espera, eu vou com você. Desculpa, mas o resto de vocês tem que ir direto para a quarentena. O que é isso? Todos os novos começam a ver com as boas. E eles têm que responder algumas perguntas. Nosso médico vai acelerar os dois deles. Mas o resto de vocês tem que ir comigo para a quarentena de guarda. Ah, mano. É como mantermos isso seguro para todos. Tá bom. Tudo bem. Vamos só terminar isso. Raby. Faça o meu trabalho fácil, por favor? Escute seu amigo. O que você quer dizer. Vamos lá. Caramba, mano. De novo a gente está preso, né? Olha a Eleanor. Ela foi presa. Oh, Deus. Eleanor. Eles não procuraram ela, não. Eles não procuraram ela, não. Porque ela ainda estava no carro. Mas isso é louco. Eu disse que ela estava morrendo. E claramente não foi uma prioridade. Bem, pelo menos aqueles assolos perceberam que ela precisava de um hospital. Uma vez que eles virem. Eu me desculpe, Javi. Realmente, mas eu não tinha razão de não acreditar neles. É verdade. Ela foi presa. Eleanor. E a outra é Clementine. Eu fiquei chocado, mano. Ele não sabia. Ele não tinha razão de não acreditar neles. Ele não tinha razão de não acreditar neles. Eu pensei que o cara estava morto. Nós não temos visto a David em anos. É apenas eu, Kate e os filhos. Eu não quero pensar sobre o que as oddsas são. Mas ele pareceu muito surpreendido de ver você. Quem é esse cara, ele não pode ser tudo ruim, certo? Eu quero dizer, ele ajudou Kate em vez de ir para ela aqui. Claro que ele trouxe ela dentro. Ela é sua filha. Ele tinha morrido, né? Ele tinha morrido, né? Caramba, mano. O David não faria coisas horríveis assim. É a Clementine. Será, mano? Que o David fez todas essas coisas horríveis? O Conrad está puto. Beleza, David. E aí, irmão? E meus amigos, cara? Eu pensei que eu te ensinava melhor do que isso. E o que com os restos dos meus amigos? Eles não estão convidados. Caramba, agora. Parece que as regras não aplicam a todos, né? Isso é verdade. Puta que pariu. O David é um babaca, mano. Eu volto assim que puder. Clementine. Carrega, jogo. Vou cortar esse loader na edição, mano. Aí, carregou. A gente vai conhecer a cidade deles. Parece ser um lugar seguro. Carrega, um lugar seguro. Hum. Cara, ele tem que saber da Mariana E ele tem que saber Quem foi que atirou na Kate A gente tem que contar a verdade pra ele Cara O áudio tá Tá sincronizado Boa, voltou Eu não perdi Mariana Nossa, tá dando um É assim que no áudio, galera Zoado Ela era sábia, a menina era esperta Ah mano, ah mano, vou ter que falar Um cara do seu grupo Alguém tem Mano Ele não sa- É, eu sabia que o David não tava envolvido nisso Eu fui sequestrado Mano O Max tava Badger, o cara conheço Beleza Nossa, então é um cara daqui mesmo Tá ligado É, o Samuel É o meu irmão, Javi. O irmão de basebol? Não é maluco. Quais são as chances de você virar no portão? Bem-vindo à civilização. Meu irmão falou sobre mim. Todo o tempo, no começo. Tudo bem, espero. Eu acho que você sabe a resposta para isso. Desceu o pau em mim. Pelo filho da puta. Se tem alguém que você pode confiar em Richmond, é ela. Beleza, a Ava é aquela que se encontrou com a Clementine, mano. Se eu não me engano. O Gabe disse que você voltou para a casa. No começo. Será que ele tentou? Você tentou? Você voltou? Pô, mamã. Eu disse que eu cuidaria. O dia que o pai morreu, eu prometi que eu iria ficar por aí. Estar lá para a família. Oh? Ok, minha palavra. Eu fiz o fim do mundo. Mas você finalmente cresceu. Beleza. Eles têm um hospitalzinho, cara. Eles têm uma estrutura montada. Mas esse negócio da marca aí que eles fazem, essa porra aí, é bizarro. E os caras que atiraram na Mari e na Kate. Bem melhor agora. Viva. É, ela é. Ela fingiu... Ela fingiu... Ah, mano... Não dá pra... Tá bom, mano... Pode ser... Ela tá delirando... Ah, Elenor fez o trabalho... Ela tá presa... Fale em favor dos outros... Caramba... Beleza... What? What the fuck? Mano... Eu mantenho pra mim... Ou eu falo pra eles? Eu vacilo com o meu irmão... Ou não? Cara, agora... Cara, agora... É... Clint... É tudo que importa... Ah... O irmão... O irmão... O bolo... Com certeza... O bolo tá bonito, mano... Mas a verdura é importante pra sobreviver... O bolo... O bolo vai te deixar... Diabético... Eu vou tentar... Eu vou tentar não brigar... Com o meu irmão... Eu vou tentar não brigar com o meu irmão... É... Eu vou tentar... Eu não sei o que... Eu vou tentar... É... Chegou... Max? O que você está fazendo aqui? Eu pedi para ele... Desde quando ele responde para você? Desde o que eu ouço... Ele está bem acostumado com o seu irmão... Eles exchangedam alguns boletos... Eu vou falar a verdade... É... Isso é certo? Existe a dor ruim entre você e Max? Não é que não pode ser funcionado... Eu quero ouvir isso de Javi... Não foi nada amigável... Só dizem que eu não iria invitar ele... É... Eu não iria mesmo! Boa! Porque eu disse que você não iria invitar... Max? Como isso começou? Não se olhe. Mais ou menos É verdade Eu não sabia que era Eu estava escravando o que eu pudesse encontrar Eu não tinha ideia de que você Não tinha ninguém no ferro velho Não tinha ninguém no ferro velho É a Clementine A Clementine é a gente boa Clementine não é uma pessoa ruim Pelo menos do que eu vejo É claro que você diria isso Você tem essa honra entre os inimigos Meu Deus do céu Ah mano, eu vou ter que falar Mano, eu vou ficar do lado do meu irmão Isso é isso É verdade Ele sabe o que ele fez Não tem nada mais para dizer É claro que seu irmão não tem aqui Jovem e as pessoas tem que ir Você é desagradável Cara, eu vou confiar no David Eu vou confiar no David Isso é inaceitável, mano Eu vou confiar no David Eu não vou fuder para o lado do David Vou confiar nele Tomara que o grupo não fique com raiva de mim, mano Oh, o que o diabo? Vi não fez nada Eu posso fazer algo aqui em um minuto Ah Ah, o David tem um plano, galera Ah, o David tem um plano, galera Ah 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 Caralho Cara, essa mulher é muito foda, velho Tudo bem Agora o Tripp tá deitado no chão Porra, Tripp, tá de sacanagem, mano Sou teu amigo, cara Não, não ferrou, não Pega a bolsa que prepararam pra você, mano Vamos abrir a bolsa Eu tenho certeza que o David encheu de arma pra gente sobreviver, mano Eita, porra O taco de beisebol Com o mapa Beleza David quer que a gente vá pra gente sobreviver A gente tá no meio, porra O Richmond tá no meio A estrela polar Ah Deve ser essa daqui, não? Ah Então é aqui, ó Então deve ser a do meio É o suficiente Ele deu armas o suficiente Ele deu armas o suficiente pra gente A pistola da Clementine A faquinha dela O David ajudou a gente, mano Parece Vou dar pra ele Eu vou dar pra ele, mano Eu vou dar pra ele porque eu tenho um taco de beisebol Pode ficar Ninguém faz um taco Apenas que você está Deve ser Deve ser Você ouve? Nós não queremos atrair O que é que é o que é O que é o que é O que é Eu tenho que dizer, cara. Ah, mas a gente é, mais ou menos, né? Eu não tenho que dizer que ela estava casada com você. Eu não estou julgando, por favor. Eu estou apenas... curioso. Qual é a história? Não é meu negócio, eu sei. Mas o que temos que perder aqui? Eu... Ei, cara. É tudo bem. Vá para isso. Eu tenho sentimentos para ela. Talvez eu não, mas... Isso não faz apenas que ela vá embora. Não tem problema em dizer isso. É só o verdadeiro problema em não dizer isso, quando você deveria. É sempre um problema, não é? O que é isso? Quem você ama, quem você ama, quem você ama, se eles são um e o mesmo, ou o outro lado, você sabe o que eu quero dizer? É. É apenas quando você acha que você tem tudo tudo figured out. É verdade. O que é isso? Meu coração se faz com uma tia. Você não está certo, o verdadeiro mal. E não é nada mais que derrubar. Elinor e eu... Nós... 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 O que... Em algum momento. O que é isso? Eu respeito ela, o que é isso? Eu realmente. Eu... Eu gostaria que meu coração me respeitassei. Jesus tem o seu olho em algo. O que você tem para nós, cara? Escute. Diz-me que isso não é o que eu acho que é. Um pouco de uma quarta milha do lado. Vamos ao mesmo jeito que nós estamos. Ou nós podemos atingir os walkers de qualquer momento. Nós melhoramos. Caralho, mano. Estão cercada. Caralho, Jesus. Porra. Esse cara é surreal, velho. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Min, mapped pode. Caralho, cara. Caralho, cara. Cara, por que que o Javi não foi embora? Caralho, Clementine. Porra, Clementine. Por que que o Javi não sofre... Por que que ele só... Ele só não foi embora, mano. Ele ficou atrás, lutando. Ah, dá pra confiar. É, mano, e aí? Porra, Clementine sempre traz umas memórias pra gente ter que... Porra, o AJ tá doente, velho. Porra, Clementine. Tipo deketo. Ah! Ah! isso aí j para de chorar e j eu vou resolver as coisas já nossa mano eu vou ter que roubar o banco me sim nome do remédio e não é pílula né tá não é esse aqui debaixo o banco me sim a mano bebê vai chorar com a injeção tem que ter injeção meu vou ter que pegar isso aqui vambora e mano do aj vai chorar mano tá que pariu hang in there goofball this is gonna get you better Clem Dr. Lingard O que é o problema com você? Eu... eu estou bem Clem, por favor não O vancomycin É o último É o que vai ser O que você está fazendo, A.J.? Eu te disse Isso poderia salvar a vida de alguém Se você usou certo Isso é muito importante Você não sabe isso para certeza Desculpe, eu não É minha cura Sua cura? Saber quando alguém vai morrer Eu me desculpe, Clem Eu tentei tudo Eu... eu realmente me desculpe Isso vai ajudar ele a melhorar Ah, mano Cara Eu vou confiar no doutor, vai Essa injeção no bebê pode dar merda Sei lá, mano Eu estou devolvendo Vai cair, vai... é muito burro, velho O que está acontecendo aqui? Nós estávamos tentando tomar essas drogas O que diabos, Clem? Nós já fizemos tudo o que pudemos para aquele garoto Como você pode desculpar a nossa confiança assim? Depois de tudo o que nós fizemos para você? Você diz isso, mas se A.J. morre, é sobre mim Eu sou a pessoa que me deixou, não você Então você dá o direito de desculpar a nossa barriga? É fácil, David Você disse que essas drogas não ajudaria Não ajudaria Essa desculpa? Isso vai custar uma vida de alguém Desculpa na rua Alguém nesse campo Alguém que contribui para a nossa salvagem Nós abriu a nossa mão para você Nós fizemos uma de nós Isso é como você nos repai Por que você nos repai? Por que você nos repai? Por que você se colocou em frente à a grupo? Você está terminada aqui Você rompe as nossas regras, Clem Você violou a nossa confiança Não há lugar para você na nova fronteira Você fez isso bem claro Isso não é verdade Eu tentei fazer o que é certo Se nós não confiamos você Nós não podemos ter você Caramba Talvez nós devemos dar ela outra chance Não me luta com isso, Paul Não me luta com isso, Paul Você sabe o que Joan diria se ela fosse aqui Eu me desculpa, Clem Você trouxe isso para você Vamos lá, AJ Nós não precisamos desse lugar, de qualquer forma Não, ele continua Não, ele continua Eu não posso levar ele com você Você não pode levar ele com você O que? Eu não vou deixar sem ele AJ não pode viajar O que nós podemos fazer agora é fazer ele com confortável Eu não vou deixar sem ele Deixe ele ir, Clem Ele só vai te levar lá É o que é melhor para vocês Não O bebê, velho O AJ Se eu soubesse, teria dado a vacina O que é isso? O que é isso? Não esqueça Eu sou um deles Não O bebê, velho Tiraram o meu bebê de mim Filho da puta, David Ah, mano Eu não vou cuspir no David, não Quero falar com o AJ O AJ é mais importante Porra, eu vi esse menino nascer e tomar no cu, David Te amo, bobalhão É mais legal Eu, eu, eu amo você, Goofball Eu, eu amo você Eu, eu amo você Vamos, Clem Ele falou Ele falou Ele falou, Clem O AJ não falava, mano Eu pensava que o AJ seria o que, finalmente O que? O que não morreu Mas aí você não sabe, Clementine Você não sabe Vou abraçar ela, tadinha Mas ela não sabe se o AJ tá morto ou não É o que eu entendo por confiar em outras pessoas De novo Isso é o que David enciclou no mapa Nosso amigo de rosa está voltando Vambora Toma Ei, fecha a grade Fecha a grade, fecha a grade, fecha a grade, fecha a grade, fecha a grade Vai ceder Ih, mano Caralho 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 O portão abre? Será que o portão abre, mano? Eu não sei O carro Bem, tem um carro Não tem ruas Não tem ruas Caralho 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 Vamos lá, vamos abrir Caralho 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 Get that door open! Bora, 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 Bora! That's it. It won't go any higher. Everyone get in! Bobby, go! Come on, Tripp. Where's the door? Hurry up! Get that goddamn Jack out of there! Damn, man! That was too close. You can say that again. Agora a gente tá encurralado, né? Porra, a gente tá trancado. Ih, mano, tem gente lá fora atirando. Hey, I'm here! É o David! Não tem como... É a porra, Clementine! Não tem como... Não tem como... Não tem como... Porra, Clementine! Ele veio até aqui, Clementine. Dá uma chance. Hello again, Clementine. How did you get caught up in all this? Ha, 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 ha. Ask your brother. She's trouble. Trust me. How could you do that to Clem? God, what if it had been Mariana or Gabe? What did she say? That you left her to die. No, we kicked her out. A little girl, all alone out there. Do you think Mariana could have survived that? We had rules. Clem broke them. I would have done the same to anybody. Okay? She knew what would happen. Don't feel sorry for her. To anybody, huh? You broke the rules for Kate and Gabe. Then I'll accept the consequences. Unlike her. Did he suffer? Please. I have to know. Hmm, man. A gente vai saber a verdade sobre ele. Não. Eu não deixaria ele. Mas eu não tinha que se preocupar sobre isso. Ele vivia, Clem. Ele vivia. Mas como? Ele morreu. Clem disse assim. AJ balançou de volta. Ele estava mais forte do que nós pensamos. Ele estava... Um milagre? Você está mentindo. Cara, ele não mente, né? Eu não sei, Clem. Eu não acho que ele mentiria sobre isso. Você não o conhece como eu. Clementine. Por favor, eu estou dizendo a verdade. Onde? Onde está AJ agora? Eu não sei por certeza. Mas ele está em Richmond? O Dr. Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Hmm. Então... O AJ está vivo. None of us are going anywhere until the walker is clear. É, mano. Tá... Não foi tão ruim ajudar o David, olha. Seguir a ideia do David. O que você planejou, David? Nós temos que trocar o veículo de esta forma. Provisões. Eu vim para você ter um set up. E? Minha família. Caralho, mano. We need something to buffer. Something heavy. There. Help me. Ué, o cara vai ficar... O Tripp. Cadê? Ah, tá, mano. Porra. Ah, tá, mano. Wait a half second. Where did you find this? Over there. Show me. Hum... O que será que a gente vai achar, mano? Não dá nem pra ler. Ih, mano. Caralho, rádio. Os caras roubavam... Ah, o fliperama é da... É do co... Cara, é tudo roubado. Caralho. Caralho. É do co... Caralho! Esquadro! Caralho! E agora nós temos que ver a sua cabeça, Papi! Filho da puta, velho! Caralho, mano! Então o David não sabia! Vai! Pegue o Badger! Então o David de fato era inocente. Vou te pegar, filho da puta! Você matou minha sobrinha, filho da puta! Não! Não! Você vai apanhar! Você matou a Mariana arrombada! Não! 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 Toma! Ai! Caralho! Caralho! Caralho, mano! Caralho! Toma! Toma! Toma, filho da puta! Caralho! 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 Não. Não. F*** ela. E f*** você também. É fácil, Conrad. Ele já está abaixo. Cade aí. Eu vou deixar esses caras se transformar Eu vou deixar esse cara se transformar, mano E se foda esse cara Caralho, David Ah, não, 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 não Fala a verdade, filha da puta Não tem uso de guardar, Max O melhor que você pode fazer é fazer as coisas bem Leva ele pra Richmond Leva ele, já morreu gente demais por hoje Leva ele Cara, deu tudo certo no fim, né Caralho, mano A gente conseguiu pegar o cara que matou a Francine e a Mariana No final deu tudo certo Beleza Ah, deu The Sync de novo no áudio Fico feliz ter te conhecido, Jesus Beleza aí, ó Conhecemos Jesus, ó Conhecemos Jesus, ó Estou com você, irmão Of course, David You're my brother I never forgot that Even if you did I'm glad to hear that, Javi You and I We should talk When this is done If Lonnie raises the alarm If Lonnie raises the alarm, they'll be waiting for us at the gates There's a way in round back that'll get us around any sentries We can take Badger's truck I doubt he'll mind Come on We gotta get on the move Hertz closing in We gotta get on the move I think this will go a lot better if we split up A group this big can't exactly sneak around Particularly if they're expecting us Eleanor's in there somewhere I'm going after her But I'm coming with you Beleza Lingard brought her to the clinic That's your best bet Javi, that's where you'll go to get Kate and Gabe Then bring them to my house It's the one with the Raven on the hitching post We'll all meet up there After I pay a little visit to Joan Stay out of sight They'll be keeping an eye out for us Ok, te vejo lá O Max vai ajudar a gente Será que esse cara vai ajudar a gente, mano? Esse cara vai fazer merda Sei lá Vamos atrás do AJ, então Atrás do Ah, mano Eu cuido dele, vai Give me a little credit, Clem I can handle David I really hope you're right But you're no dummy Your instincts have been right most of the time I know you'll make the right call See you when I see you David said to hang a ride up at that corner Seems clear so far Let's move Meu Deus do céu Vambora O plano parece bom, né? Mas, cara, isso deve... Nossa Por enquanto... Você conhece o Javier Garcia? Você conhece o Javier Garcia? Você jogou shortstop para Baltimore Isso é o Javier Garcia? Isso é o que nós procuramos? Sim Isso é o Javier Garcia Caralho De qualquer forma, parece que é uma coisa paranoia Caralho O cara é um jogador Caralho Aqui está o centro de medicina Vamos entrar, nós conseguimos L Nós conseguimos Kate e Gabe Nós conseguimos sair Não é tão fácil, cara Nós já vimos os May K's antes E eles não estão medo de usar eles Ok Vamos lá Vamos lá por um tempo Vambora Aonde que a gente joga? No poste? Na janela? Cara, isso aqui é melhor jogar na janela, né? O que foi isso? Vamos ver Você vai primeiro O vidro faz mais barulho, né? Ainda tem Cadê o Gabe, mano? Só tem a Kate aqui Cadê o Gabe? Vocês encontram L Conte-a que estamos movendo a Kate Parece bom Nós nos conhecemos aqui Ah, e aí, moleque? Eu tô bem Eu tô bem Vamos ver em breve Vamos ver em breve Vamos ver em breve David tem uma casa na cidade Ele acha que estaríamos bem aí Então vamos lá Espera, Javi Enquanto você foi embora Essa mulher, Joan, veio lá I felt like she was Sizing me up It was creepy She implied David Was in trouble Like He was no longer In charge She kept saying Gabe and I Didn't need to worry But It only made me worry more I got a bad feeling From her Joan's a shrewd operator You can't believe A word she says That doesn't exactly Put me at ease It shouldn't The thugs who shot you Answer to her She ordered raids On other settlements We found all this stuff From Prescott She was behind Prescott David's rounding up Allies to confront her Right now Javi, I know you know This already This is not our fight We already lost Mari Because of these people Now The whole place Is about to become A war zone But alguém tem que deter Essa mulher What do you mean? I hear you, Kate But we can't just let her Get away with it You're not hearing me This is not our problem A Kate What's going on? A Kate A Kate A Kate quer fugir Fugir We're getting the fuck out of Richmond Before it's too late Getting out? You shouldn't even be sitting up What? What about my dad? We can't just leave him Gabe We don't even know Who he is anymore We have to get away Before he gets us all killed What? He won't know where we are Again I can't go back to how things were before I'm sorry I just can't Man We're gonna go to David's house Javi It's the best bet we got It's all we got A Kate tem que parar We got a gun in the room They gave me Sounds like we might need it I'll come with you Kate, cacete We'll catch up with you guys Porra, Kate Sounds good A Kate tá doida, mano Não dá pra tomar decisão Ei, porra Ela nem consegue andar Não Não Eu não vi Clem com vocês Ela tá bem? Tá bem Eu sei, eu sei Ela tá difícil Mas... Eu não sei É bom ouvir que ela tá bem Se nós entrarmos com ela Ela realmente poderia usar um amigo agora Já Eu também Nós precisamos ir Ok? Ok Ok Você sabe que isso é o que David vive, certo? O que? A brawl Eu só vi ele realmente feliz Quando ele estava falando Deu estar na guerra O mundo vai para a malha? Eu garantei Esse é o dia melhor de vida dele Ele consegue viver a vida Na front line Eu tenho certeza É como a Christmas Every morning Nossa Nós estamos no sentido de uma Kate Se ele crescer Em isso Isso só aumenta A chance Porra Kate A Kate não confia no David Pra nada Porra A gente tem que confiar em alguém Meu Deus Tomara que dê tudo certo Você é melhor Você é melhor Você é melhor É melhor que isso funcione Ah, que mulher safada Para de fingir É Sim, precisa Tem prova Não tem medo Não pode ter medo dela, Max Não tem medo dela, Max Nós temos a sua volta Eu, Badger E Lonnie Nós tiramos a opção Dele a ordem de Joan Deus do céu, Max Eu estou pulando minhas mãos disso, cara Joan Como você poderia Filha da puta Essa mulher aí, cara A verdadeira pergunta é Como eu não poderia O que nos aconteceria Sem o seu fertilizador, Clint Ou as suas pílulas, Paul Você acha que a nossa comunidade Seria sobreviver? Eu fiz o que eu tinha Para garantir que nós Não era fácil Mas alguém tinha que fazer Então você sobreviver Matando os outros Matando os outros Mentira Isso é mentira Ela está mentindo Desgraçada Fala Tchau Não, Sonic Puta merda, deu tudo errado, velho. Pensei que a gente fosse ganhar da discussão. Ah, porra. E a família do David? E o Gabe, a Kate, o que aconteceu? Porra, acabou o episódio, velho. Será que se a gente só tivesse fugido, teria... Ah, mano. Beleza. A gente honrou o pedido do irmão, o que eu ainda acho que é a decisão correta. A gente... Não arriscamos ao remédio no AJ, o que eu acho que... Sei lá, mano. Eu acho que eu teria usado o remédio, mas sei lá. Talvez a gente ganhe uns pontinhos no futuro, não sei. Ah, a gente deixou o Badger se transformar, né? A maioria esmagou o crânio dele, mas eu preferi deixar ele se transformar porque é cruel. Crueldade. Ah, deixamos o Max vivo e foi uma ótima decisão porque o Max ajudou a gente. O Max não parecia ser um cara ruim desde o começo do jogo. A gente seguiu o plano do David, que é o plano correto. Mesmo a gente tendo se fodido aqui no final, o plano do David é o melhor. A gente não podia abandonar o David no plano que ele fez. Bom, galera, esse foi o episódio 3, mano. Esse foi o episódio 3 do Walking Dead New Frontier. E a gente se vê no episódio 4. Qual que é o nome do episódio 4? Se o jogo carregar, eu vejo o nome. Bom, mais grosso que água. Tá certa essa tradução? Bom, no próximo episódio a gente se vê, beleza, galera? Falou, tchau!